Shopping de animais marca dia de campo da RB Agropecuária em São Sebastião. A RB Agropecuária realizou o seu terceiro dia de campo na fazenda Novo Horizonte em São Sebastião, Alagoas. O encontro reuniu criadores de Alagoas e outros estados. Eles puderam conferir a qualidade dos animais da raça Brahma e participar de palestras. Uma novidade este ano foi o shopping de animais. A ideia da equipe foi fazer um shopping, porque alguns animais, quem quiser levar, já leva. Inclusive, foi vendido animal, se não me engano, na semana ontem. Talvez já foi vendido dois animais que estavam no shopping. É um momento que a pessoa quer levar, já leva, porque esses animais não vão para o leilão. E a cada dia a gente vai aprendendo mais, com as parcerias que a gente tem, que é um evento não só de venda, é um evento de troca de conhecimentos. Todo ano a gente traz um palestrante que tem a know-how e experiência para instruir o nosso pecuarista do que há de melhor, de tecnologia, de manejo, de genética, o que for, para poder a gente passar conhecimento também. E já virou uma feira que tem estandos aqui dos parceiros da gente, de caminhões, tratores, máquinas e os parceiros nossos. O encontro levou muito conteúdo e opções de negócios para os pecuaristas. A gente brinca que são três principais aspectos de estarem aqui no dia de campo. O primeiro de tudo, sem sombra de dúvidas, é a troca de conhecimento, o network, e por que não aproveitar também para fazer bons negócios. Muitas empresas com condições especiais aqui presentes também. Nós temos aqui cerca de 300 produtores e empresários do setor do agronegócio, recebendo também conteúdo técnico, junto com o professor Wagner Pires, falando o que há de mais novo na parte de pastagem e de uma pecuária intensiva. Dia de campo, sucesso mais uma vez aqui na RB Agropecuária, já está virando tradição. Já é tradição, mês de setembro, iniciando a temporada de eventos de agronegócio aqui em São Sebastião, Alagoas, Novo Horizonte, RB Agropecuária. E aí, gostou do vídeo? Curta, comente e compartilhe. E para ficar por dentro de mais novidades, siga o Alagoas Jural no Facebook e no Instagram. Até mais!